Olá, durante as comemorações do Dia do Índio foi criado em Brasília o Comitê Gestor da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas. O objetivo é estabelecer diretrizes e programas que garantam a proteção dos direitos indígenas. Veja como foi a cerimônia. Em razão de tamanha riqueza cultural, o governo brasileiro age para garantir e promover os direitos indígenas, assim como determina a Constituição Federal de 1988. Em especial, hoje, quando se comemora o 19 de abril, o Ministério da Justiça e a FUNAI, em parceria com outros ministérios, anunciam diversas ações que vão levar melhorias importantes a essas comunidades em todo o Brasil. Ouviremos, nesse momento, as palavras do cacique Damião. Eu sou o cacique Damião, da terra indígena Manaiwasev. Eu venho lutando pela nossa terra, pelos nossos direitos, pela nossa mãe. Então, confio no ministro da Justiça, com a Secretaria-Geral de Articulações, doutor Paulo Maldo e os demais que estão presentes, se abraçando com a causa indígena. E hoje viemos aqui. Agradeço também Dilma Rousseff, só que eu quero que ela mostre a postura a favor da nossa sociedade brasileira. Indígenas, eu não aceito, porque ruralistas estão na frente. Nós queremos que eles sejam, embaixo do chão, o decreto que eles fizeram. Isso me preocupa, porque tem muitos homicídios, meus parentes, que precisam de terras, que foram massacrados. Houve muitos homicídios em todo o Brasil, em relação aos indígenas presentes aqui, representando a sua comunidade. Então, finalizo a minha palavra aqui. Bom, o que eu vou dizer aqui para os senhores e as senhoras, acho que a única pessoa que que pensavam, pensam que uma maneira correta, nunca vou pedir para meus irmãos, eu vou dizer assim, meus irmãos, para brigar com vocês, com brancos, nunca vou fazer isso. Como eu sou liderança de todos os parentes, nunca vou fazer isso, nunca vou pedir para o pessoal brigar com vocês. Obrigado. Obrigado. Este é o nosso trabalho, o presidente de Fonai, o presidente de Fonai, o professor que acompanha os senhores do que o presidente de Fonai. O presidente de Fonai, o senhor do que o senhor se inscreva novie,? Si você quer dizer isso de forma. O senhor no nosso trabalho, eu preciso fazer isso. Láudia, é um senhor, quando o senhor Bom, eu queria falar com o doutor Antônio Alves, principalmente o doutor Eduardo e a senhora Marta. O que eu vou falar aqui, porque eu nunca vou pedir para meus parentes brigarem com o seu pessoal, nunca vou fazer isso. Coitados, nós somos coitados. Coitados, seu ministro, você tem que falar com a Polícia Federal, Força Nacional, para não matarem meu pessoal. Isso que eu não gosto, porque eu nunca vou fazer, nunca, para que você tem que falar com policiais para respeitar meus parentes, para não matar meus parentes. Isso que eu queria falar para o seu ministro. Então, eu não acredito que eu quero falar com o doutor Antônio Alves. O que é isso? Bom, seu ministro, queria falar aqui para o senhor, deputado, principalmente o Congresso Nacional, que tem deputados, que falando mal dos índios, que eu fiquei sabendo, isso que eu não gostei, fiquei sabendo, tem deputado que está sendo contra dos povos indígenas, tem alguns que estão sendo a favor dos índios e outros. Eles, deputados, os parlamentares que estão querendo acabar com a FUNAI. Por quê? Por que que eles estão querendo acabar com a FUNAI? E outro, tem parlamentares que querem acabar com a nossa terra, querem fazer, lotear a nossa terra, querem mexer com a mineração dentro da nossa reserva, querem acabar. com a nossa reserva. É isso que eu não gostei. É por isso que eu estou aqui, para falar isso, para todos vocês me ouvirem, para que vocês respeitarem nós, povos indígenas. O cacique Raoni pediu para todos vocês, eles consultaram vocês para que a FUNAI se FUNAI permanece, a Fundação Nacional permanece, não a secretaria. É isso que consultaram você. Vocês querem que permaneça a FUNAI? Levanta a mão. Não pode aprovar a secretaria. Eles querem permanecer a Fundação Nacional de Saúde. Desculpe, FUNAI. A FUNAI, a FUNAI, a FUNAI, a FUNAI. 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 Se não tiver com isso, já que devemos fazer. Quando você quer dizer que o povo, você quer dizer, Eu queria falar com a Marta, me escute, você tem que ser firme, na FUNAI, você tem que ser firme na FUNAI. Eu não quero que o pessoal aprova a secretaria, eu quero que permaneça a Fundação Nacional do Índio, isso que eu quero. E outro, naquela época que eu fomos bem recebidos pelos presidentes da República, aqueles presidentes, né, que já, é, anterior. Mas agora, que eu não, ninguém está, é, não sei, agora eu não sei, né, porque naquela época que eu, que fomos bem recebidos pelo presidente da República. E agora, e outro, a Marta, eu não quero que o pessoal tire você da FUNAI e mandar o nome da FUNAI. Você tem que ser firme, segura lá o nome da FUNAI. Para me finalizar, minha fala, pois é, toda, né, eu nunca vou pensar em outra, eu nunca vou pensar em outra coisa, sempre eu penso em coisa boa, para que todos nós fiquem em paz, para isso que eu, né, estou aqui. Então, o cacique Aune disse para todos os parentes que estão aqui presentes, ele disse, eu tenho uma carta, uma carta para mim poder entregar para o seu ministro, né, para ele poder passar para a Dilma, e eu estava esperando ela para nós nos encontrarmos, mas como ela está viajando, né, então, parente, eles agradeço a todos vocês que estão aqui, né, então eu vou dar uma leitura um pouco, né, da carta, antes de eles passarem para o ministro. Ouviremos, neste momento, a secretária da Cidadania e da Diversidade Cultural do Ministério da Cultura, senhora Marcia Helena Gonçalves Rollenberg. Venho aqui com uma mensagem da ministra Marta Suplicy, no sentido da gente estar reforçando cada vez mais o nosso compromisso com o campo da cultura indígena. Apresentamos, inclusive, o nosso plano setorial, que é um plano que foi discutido no colegiado, estamos aqui convidando, né, a todos para um evento importante que vai acontecer no Ministério da Cultura, dia 4 a 7 de junho, o Fórum Nacional das Lideranças Indígenas, onde será eleito o nosso colegiado e também o representante das lideranças indígenas no Conselho Nacional de Política Cultural. Nesse momento também será lançado, entregue o prêmio do que é nosso homenageado, é o cacique Raoni, serão mais de 100 iniciativas reconhecidas, um investimento de mais de 2,7 milhões pela Lei Rouanet. A cultura, há 10 anos, desde 2003, né, vem trabalhando no sentido de reconhecer os direitos culturais da sociedade brasileira. Em especial, esse reconhecimento no campo da cultura indígena se reverte de uma grande importância, porque é justamente a negação de uma identidade, de sua origem, dessa matriz, que faz um processo de subjugar essas culturas. Então, para a gente é muito importante esse processo de reconhecimento dos direitos culturais, dos modos de ser, de fazer e de viver das comunidades indígenas, a proteção de seus conhecimentos tradicionais, a preservação de seu patrimônio pelo IPHAN, pelo IBRAM, o comprometimento da Biblioteca Nacional com a produção de literatura nesse campo, também reconhecendo os autores indígenas e todo o conhecimento que pode ser compartilhado. É esse hoje o compromisso do Ministério. A gente tem investido com relação aos pontos de cultura, são mais de 100 pontos de culturas, uma parceria primeiramente com a FUNAI, que a gente está retomando, uma parceria com os Estados, que por meio de editais reconhecem instituições indígenas, tem mais de 22 pontos indígenas, e a gente está agora reforçando nos novos convênios com os Estados, essa relação de ter pontos de cultura indígena, principalmente na região norte. E nesse dia 4 a 7 de junho, a gente também espera ter um grande encontro das lideranças para uma pré-conferência, porque a gente tem esse ano a Conferência Nacional de Cultura. Então, é um momento também importante de eleger as principais questões da área, e ao mesmo tempo está anunciando o novo edital para os pontões de cultura indígena. A gente quer ver mais 50, 60 pontos de cultura em 60 terras indígenas. Hoje a gente tem em torno de 100, e o compromisso da ministra é até o mandato dobrar o número de pontos indígenas. Então, eu gostaria de terminar dizendo da honra de estar nesse evento, agradecer as mensagens e as palavras dos caciques e das lideranças aqui presentes, que são para nós um grande aprendizado, um aprendizado da necessidade do Estado reconhecer o diálogo intercultural, reconhecer o grande patrimônio que significa as terras indígenas e os povos que nelas habitam, o solo tem que ser gentil a todos. E eu gostaria de terminar apresentando uma mensagem que a ministra Marta Suplicy fez questão de gravar, para poder compartilhar com vocês nesse momento e podermos avançar no sentido de respeitar e garantir os direitos culturais das comunidades indígenas. Muito obrigada a todos vocês. Eu queria que passasse o vídeo. Alô, meus amigos e amigas. O Ministério da Cultura, ele reconhece a importância da cultura indígena na formação do Brasil e para todos nós brasileiros. E nisso o Ministério está trabalhando. Primeiro, nós estamos fazendo o registro e a salvaguarda do patrimônio indígena, principalmente o que me ocorre agora lembrar, por exemplo, a questão das pinturas, a questão dos espaços sagrados, todo esse patrimônio que até hoje não foi preservado e que nós agora vamos entrar firme na preservação. Segundo, nós estamos também começando a fazer o registro da diversidade linguística indígena. A diversidade é gigantesca e nós temos que registrar porque esse é um patrimônio nosso, brasileiro. E em terceiro, eu gostaria de anunciar algo muito importante, que é a expansão dos pontos de cultura indígena, para que toda pessoa da comunidade indígena que achar que pode ter ou que tenha já preparado alguma estrutura cultural, ela entre nos editais para que ela possa ter um recurso para aquilo poder florescer, crescer, se expandir relacionado à cultura indígena. Eu queria terminar fazendo um convite, um convite para que vocês todos venham nesse grande encontro que vai se realizar em Brasília, no dia 4 a 7 de junho, onde nós vamos debater todos esses temas e que a importância da presença indígena, a maior possível, é fundamental. Venham, nós contamos com vocês. Ouviremos neste momento o secretário especial de saúde indígena do Ministério da Saúde, senhor Antônio Alves de Souza. Quero, neste dia 19 de abril, em meu nome e em nome do ministro Padilha, desejar muita saúde aos povos indígenas do nosso país. Reiterar aqui o nosso compromisso, enquanto secretário especial de saúde indígena, enquanto ministro Padilha, de continuar levando ações de qualidade para garantir água de qualidade aos povos, garantir o atendimento digno, humanizado nas aldeias, nos postos de saúde, nas polo base, nas casais. E também articular com o sistema único, para quando for necessário, o índio possa ter na cidade um tratamento digno. Esse é o nosso compromisso, nesse 19 de abril, muito importante. De junto com o governo Dilma e todos os nossos ministros e ministras, ajudar, contribuir para saudar a grande dívida do Brasil com esses povos que são os primeiros habitantes dessa nossa nação. Então, um abraço afetuoso a todos vocês e me sinto orgulhoso em fazer parte dessa nação que tem essa diversidade étnica e cultural aqui demonstrada com as falas na sua língua de origem daqueles que aqui me antecederam. Muito obrigado. Ouviremos agora a ministra de Estado, chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, a senhora Maria do Rosário. Este ato, em 19 de abril, quer marcar o compromisso do governo brasileiro e da presidenta Dilma forte compromisso com a dignidade humana de cada cidadão, de cada cidadã brasileiro, brasileira e de todos os povos indígenas como parte dessa grande nação que é o Brasil. O nosso desafio aqui diz respeito a variados temas, os temas da terra, os temas da saúde, senhores deputados e deputadas, os temas da cultura, os temas da diversidade de um povo que nos orgulha, porque como brasileiros e brasileiras é preciso dizer em alto e bom som que nós nos orgulhamos de todas as línguas faladas, de todos os jeitos de ser, de todos os modos de expressão, de todas as cores e de todas as comunidades indígenas no Brasil como parte de um país diverso, plural e que é um exemplo também para o mundo em termos de direitos e garantias. Mas um país também no qual nós temos muito a fazer. E o governo federal, o ministro José Eduardo Cardoso, a ministra Isabela e todos nós que estão aqui, particularmente em nome da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, eu quero destacar aquilo que nós também devemos fazer e que estamos lutando para fazer todos os dias. O tema da paz, do respeito, da não violência contra cada etnia, contra cada povo indígena é um tema de urgência, um tema necessário que tem sido destacado como prioridade no Ministério da Justiça, em toda a sua estrutura, pela nossa ouvidoria nacional de direitos humanos, pelo nosso programa de defensores de direitos humanos e que nós estamos desafiados a cada vez mais dizer que não. No Brasil, nós não aceitamos a violência de modo algum e, particularmente, nesse dia 19 de abril, diante das lideranças dos povos indígenas, nós queremos declarar firmemente que não aceitamos, não pactuamos, não, de forma alguma, não aceitamos a violência contra as comunidades indígenas, contra os povos indígenas, contra a diversidade. Digo isto para citarmos dois exemplos. E quando eu falo em termos de Secretaria de Direitos Humanos, não posso aqui dizer que o nosso trabalho se dá isolado ou sozinho. Ao contrário, sem a FUNAI, sem o Ministério da Justiça, sem o conjunto dos ministérios, sem a Secretaria-Geral da Presidência da República, nós não teríamos o fôlego e a força de estarmos atuando como matemática de direitos humanos diante de vocês. Nós somos um governo que tem linha, que tem princípios e que tem clareza que a responsabilidade da diversidade diante de todos vocês como lideranças e do que vocês vão levar às suas comunidades deve ser a firmeza das nossas convicções e do nosso trabalho. Por isso, hoje eu quero dizer a vocês que nós temos cerca de 55 pessoas em 10 estados do Brasil de etnias indígenas que participam do nosso programa de defensores de direitos humanos e que trazem de forma permanente as ameaças, as violações e que este programa, ao longo do último período, em um ano para cá, ele passou a ser as ameaças a lideranças indígenas, passou a ser a primeira, o primeiro motivo de participação e inclusão dentro do Programa Nacional de Defensores de Direitos Humanos, que são atendidos não pela Secretaria de Direitos Humanos, como disse, mas igualmente pela FUNAI, pela Força Nacional e pela Polícia Federal, que aqui foram citadas e que nós precisamos dizer que também cumprem um papel para a paz, para o enfrentamento das ameaças e nos momentos de situação de conflito, e importante a garantia dos direitos humanos das diferentes etnias. Por isso, eu queria referir positivamente ao trabalho também dessas forças no sentido da paz e da responsabilidade diante do enfrentamento de conflitos e do atendimento de comunidades indígenas. E eu queria, ministro, pedir licença para dizer que esta não é uma missão apenas do governo federal. O Brasil tem uma só Constituição e é uma conquista democrática. É uma Constituição que nos abraça a todos como brasileiros e brasileiras e que oferece, assegura, direitos e garantias na terra e em todas as esferas, também a cada cidadão, cidadã, a cada integrante de cada etnia indígena. Eu quero referir, portanto, às responsabilidades que existem no âmbito do Ministério Público Federal, que temos um amplo diálogo e a importância, muitas vezes, da resistência por dentro do Ministério Público Federal a ações que não são adequadas e que eu quero fazer neste momento até um protesto diante de uma liminar que, na semana passada, foi concedida na região de Dourados para a desocupação de uma área. Algo que nos feriu, nos feriu profundamente dentro da alma, dentro do coração, pela inadequação da decisão de uma juíza que não deveria ter agido como agiu diante de uma terra, diante de uma desocupação, porque agiu de forma a colocar em risco uma série de pessoas, uma série de vivências, a cultura e o respeito humano e a dignidade humana. Faço esse protesto porque todos devemos estar juntos quando falamos em direitos dos povos indígenas. O Judiciário, o Ministério Público, que é, reitero, nosso parceiro, vejo como uma decisão isolada e, ainda bem, por iniciativa da FUNAI, revista no âmbito do próprio Poder Judiciário. Mas vocês sabem que, em fevereiro deste ano, nós tivemos um menino de 15 anos que foi morto na região de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Esse menino se chamava Dilson. Esse menino de 15 anos queria tão e somente pescar. Ele queria que o seu irmão de 11 chegar a um açude e pescar. E a decisão da juíza, que foi revogada pela força e o trabalho da FUNAI, que foi revogada por uma nova interpretação justa e de direitos de um novo representante do Poder Judiciário, mas ela não deve passar em branco sobre o significado daquela decisão. Foi para o despejo de 2 mil integrantes Guarani Kaiowá e para o despejo do corpo do menino que estava enterrado, que está enterrado naquela terra indígena. É chocante que decisões sobre essas sejam tomadas. Não é possível que o desrespeito chegue a este plano. Nós precisamos que as ações sejam todas baseadas na dignidade humana, que é o grande pano de fundo da democracia, dos direitos humanos e dos direitos dos povos indígenas em todo este grande Brasil. Mas nós não podemos mais ter decisões como estas. E a crítica, o protesto que faço ao cumprimentar a FUNAI pela atitude de imediatamente buscar a revogação dessa decisão é de que nós estamos juntos, como disse o cacique Damião, nós estamos juntos para defender os povos indígenas, para defender a dignidade humana, porque povos indígenas e todos os brasileiros são parte de uma mesma nação, diversa, plural, maravilhosa, que nos coloca de forma singular diante do mundo. Ninguém no mundo tem o que nós temos. E o que nós temos são vocês, povos indígenas, que fazem do Brasil o país que ele é e colocam a responsabilidade que nós temos todos os dias de cumprir. Muito obrigada. Ouviremos agora a ministra de Estado do Meio Ambiente, senhora Isabela Teixeira. São duas ações, iniciativas que se desdobram, e eu tenho o prazer de reencontrar aqui algumas lideranças que estiveram comigo durante a conferência da Rio+, que se desdobram das ações acordadas em 2012, com as lideranças indígenas, com os povos indígenas, com o Ministério da Justiça e com o Ministério do Meio Ambiente, e aí na interlocução direta com a FUNAI, que eu vou anunciar agora. Então, Eduardo e eu vamos assinar, em seguida, a instituição do Comitê Gestor da PNGAT, entre os dois ministérios e as lideranças indígenas, já estabelecendo um calendário de trabalho a partir de maio, e que nós esperamos, dentro daquilo que o decreto estabelece, não só a alternância da coordenação da comissão, que começa com o Ministério da Justiça, mas esperamos também todo o planejamento necessário para a implementação de projetos e alocação de recursos com vistas àquilo que a Política Nacional de Gestão Ambiental em Territórios Indígenas se faça mais do que um arcabouço legal, se faça e traduz em ações concretas. Segundo o ato que eu autorizo hoje, é isso eu que estou autorizando, e já solicitei a equipe TEC do Ministério do Meio Ambiente em articulação com a FUNAI, estou autorizando a alocação de 4 milhões de reais para publicação, a partir da semana que vem, de editais para a elaboração de até 10 planos de gestão ambiental em territórios indígenas. Então, além de instituir o comitê, nós alocamos os recursos, esses recursos, obviamente, dentro das metodologias e com critérios que vão ser estabelecidos por todas as lideranças em parceria com a FUNAI e em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, a expectativa é que a gente possa concluir esses 10 planos até o ano que vem, e estou me comprometendo publicamente, o Ministério do Meio Ambiente também vai encaminhar na proposta da nova lei de orçamento, uma alocação de recursos da mesma ordem para os próximos, para o ano de 2014. E esperamos, Eduardo, fazer um destaque do Ministério da Justiça para a FUNAI, para que a FUNAI possa, a partir de 2014, trabalhar com mais 4 milhões de reais e, obviamente, alocar outros recursos que possam acelerar a construção dos planos de gestão ambiental em terras indígenas. Nossa expectativa é que a gente possa priorizar as áreas que estão em conflito, as áreas que precisam de soluções imediatas e que a gente possa buscar mais recursos para a implantação dos projetos que sairão dos planos de gestão ambiental em terras indígenas. Então, um compromisso aqui que nós construímos. Quero agradecer publicamente a cooperação internacional que nos ajuda nesse remanejamento de recursos e, mais do que isso, a expectativa que, juntamente com a FUNAI, juntamente com o Ministério da Justiça e o Ministério do Meio Ambiente, possa trabalhar em parceria com as lideranças indígenas, solucionando e antecipando, solucionando os atuais conflitos existentes, mas, mais do que isso, com ações preventivas, ações de coordenadas que leve à consolidação das terras indígenas com todas as salvaguardas ambientais. Saímos de projetos demonstrativos para projetos de natureza estruturante em caráter permanente. Isso significa, do ponto de vista do Ministério do Meio Ambiente, assegurar os caminhos para que a gente possa, progressivamente, ir alocando mais recursos, mais conhecimento, mais parcerias para que a gente possa ter a gestão integrada dessas áreas indígenas, não só as áreas que não estão junto com as unidades de conservação, mas também as áreas que estão nas áreas de influência, o que sobrepõe a unidade de conservação do governo federal. Com isso, vamos juntos consolidando, não só a conservação da biodiversidade, mas a tradição dos povos indígenas e tudo aquilo que, para nós, no Ministério do Meio Ambiente, é absolutamente importante para consolidar os objetivos da Polícia Nacional do Meio Ambiente. Então, temos muito trabalho pela frente e solicitei que a minha equipe publicasse o primeiro edital já na próxima semana. Então, é necessário que a FUNAI e as lideranças indígenas do Ministério do Meio Ambiente se articulem nessa semana, para que viesse até sexta-feira eu consigo publicar no Diário Oficial o primeiro edital, para que a gente possa começar, de fato, os primeiros planos de gestão ambiental e territorial. E, com isso, estruturar a reunião, a primeira reunião do Comitê Gestoso, Eduardo, sugestão que seja em maio. Com isso, nós possamos chegar em junho já fazendo um primeiro balanço de como vamos caminhar daqui para frente na implementação da PNGAT. Então, obrigada a todos e muito trabalho, vamos juntos. E bom, feliz dia dos vinhos. São todos nós. Neste momento, a presidente da FUNAI, senhora Marta Azevedo, representando a presidente do IBGE, entrega ao ministro da Justiça o folder Brasil Indígena, com a divulgação de dados demográficos da população indígena, sistematizados pelo Censo de 2010. Com a palavra, o ministro José Eduardo Cardoso. De início, eu quero saudar minha querida amiga, companheira de governo, ministra Isabela Teixeira, ministra de Estado do Meio Ambiente. Saudar também minha amiga, querida companheira de tantas jornadas, ministra Maria do Rosário, ministra de Estado-Chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Saudar a minha sempre companheira de luta cotidiana, Marta Azevedo, presidente da FUNAI. Também cumprimentar a senhora secretária da Cidadania e da Diversidade Cultural do Ministério da Cultura, Márcia Helena Gonçalves Hollenberg. Também cumprimentar a senhora secretária de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social, Arnoldo Campos. Saudar o senhor secretário especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, doutor Antônio Alves de Souza. Cumprimentar também a senhora secretária executiva, adjunta do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Cláudia Regina Bonlume. Cumprimentar meu querido amigo e irmão Paulo Maldos, de todas as horas, secretário nacional da Secretaria de Articulação Social da Presidência da República. Saudar os senhores deputados, senhoras deputadas, senhores parlamentares aqui presentes. e dizer que quando entrou em vigor a Constituição de 1988, muitos de nós achávamos que com o simples fato da Constituição entrar em vigor, direitos que estavam lá assegurados e que estão assegurados seriam, de plano, com o que não passe de mágica, garantidos e implementados. Muitos diziam que com a entrada em vigor da Constituição, algumas situações que historicamente se apontavam como problemáticas do Brasil seriam resolvidas. E, dentre estas, em larga medida, as questões indígenas. Direitos que foram ali afirmados pelos povos indígenas, inclusive no que diz respeito ao reconhecimento das suas terras, eram vistos por muitos, talvez de forma ingênua, como o ponto final de um processo de luta que havia iniciado no descobrimento do Brasil. Um processo perverso, em que os ocupantes originários do nosso país foram expulsos, foram dizimados, foram discriminados, foram tratados como se não fossem seres humanos. Um processo que levou um passivo histórico para o Estado brasileiro incomensurável. Um processo dolorido, onde seres humanos foram violentados e não tratados como seres humanos. No entanto, a história da civilização humana nos mostra que direitos conquistados nas Constituições ou nas leis são uma referência de fundamental importância. Mas conquistar direitos nas leis não significa que, muitas vezes, esses direitos ganhem a dimensão da realidade social. Afirmar direitos significa ter de lutar por eles permanentemente. E é o que acontece desde a Constituição de 1988. Muitos dos direitos que estão lá, afirmados para os povos indígenas, ainda precisam de implementação. E cabe ao Estado brasileiro cumprir a Constituição. Cabe ao Estado brasileiro cumprir o seu papel. Devendo fazê-lo com coragem, com energia, mas também com bom senso. Devendo cumprir direitos dentro de uma postura proativa, mas evitando conflitos, buscando diálogo. Usando a força apenas no estreito limite da lei e para seu fiel cumprimento. E como último recurso. Quando não for mais possível, quando não for mais plausível, qualquer outra situação que possa fugir do entendimento. É nessa perspectiva que o governo do presidente Luiz Nácio Lula da Silva. E o governo da presidenta Dilma Rousseff vem se comportando. Eu não posso aceitar, em momento algum, opiniões que digam que esses governos tenham tido qualquer descompromisso com os direitos dos povos indígenas consagrados na Constituição. Não posso aceitar de forma nenhuma acusações que, ora, são feitas de um lado a outro de que exista uma situação de parcialidade na condução desse processo. E, de fato, isso me faz recordar, Marta, uma situação que certa vez vivi numa conversa fraterna com o ilustre senador da República. Quando eu dizia da dificuldade que é ser ministro da Justiça num ministério que tem tantos assuntos, e todos eles muito tensos, tão conflituosos, que vão das relações do Poder Judiciário, às implementações das ações da Polícia Federal, dos presídios, do direito do consumidor, ou seja, tantas coisas que por aqui passam. E ele me dizia, Cardoso, ser ministro da Justiça não é fácil, mas há um cargo que é o mais difícil de ser exercido na República, que é o de presidente da FUNAI. E por que é difícil ser presidente da FUNAI? Porque eu vejo a Marta na sua atuação, e vejo que, muitas vezes, os defensores das causas indígenas acham que a FUNAI não cumpre o seu papel, e a acusam a FUNAI como se a FUNAI fosse um algoz, e não um órgão que defende o direito dos povos indígenas. De outro lado, eu vejo aqueles que, muitas vezes, por interesses legítimos ou não, acham que a FUNAI exacerba na defesa dos povos indígenas, que age de forma truculenta contra direitos outros da população. Vejo, muitas vezes, as tensões que cercam o exercício desta função e deste cargo, quando, na busca do desenvolvimento do país, a FUNAI tem que auxiliar esse processo, analisando situações na preservação dos direitos dos povos indígenas. Não é simples ser presidente da FUNAI. Mas eu lhe digo uma coisa, em nenhum momento este governo cogitou, ou cogita distinguir a FUNAI, ou de criar uma secretaria, seja lá do que for. Eu não sei de onde surgiu isso, mas na condição de ministro de Estado de Justiça, eu digo, a FUNAI não só não deixará de existir, mas como tem que ser fortalecida, para que nós possamos cumprir o papel constitucional de defesa dos povos indígenas. Estamos estudando as melhorias, as reformulações, as situações que nos permitam demarcar terras indígenas sem que os conflitos sejam levados para a justiça, que é onde, muitas vezes, as situações paralisam por décadas. Quanto mais segurança jurídica nós tivermos ao demarcarmos terra, quanto mais conflitos nós conseguimos evitar quando fazemos as demarcações, mais possibilidade de sucesso nós temos ao efetivarmos aquilo que é a nossa missão de reconhecimento dos direitos constitucionais dos povos indígenas. E é nessa perspectiva que nós temos de esforçar. Nós temos missões difíceis pela frente. Por quê? Porque ainda há demarcações a ser feitas, e as demarcações que têm que ser feitas normalmente hoje estão em áreas profundamente conflituosas. Em larga medida, as que não tinham conflito já foram demarcadas. E hoje nós temos áreas adensadas, interesses que se afirmam, que se colocam, legítimos muitos desses interesses e legítimos alguns outros. E, portanto, não é simples esse processo, e nós queremos aperfeiçoá-lo, aperfeiçoá-lo normativamente, aperfeiçoá-lo estruturalmente, para que possamos evitar a judicialização que atrapalha a afirmação definitiva das terras que, legitimamente, a Constituição reconheceu para os povos indígenas. Estamos, inclusive, buscando mecanismos, pensando mecanismos, que nos marcos da Constituição possam evitar que as pessoas que tenham que ser desalojadas das terras indígenas também fiquem ao desabrigo, também fiquem sem nenhum tipo de reparação quando for legítima esta reparação. Então, tudo isso nós temos feito. Agora, há muito caminho pela frente, muito caminho pela frente. Temos tido conquistas importantes. E eu cito aqui o exemplo de Maruatissé, uma área que nós fomos no limite, do limite da possibilidade de negociação para que pudéssemos entregá-la aos povos indígenas, sem violência. Tivemos que usar a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Força Nacional, com o apoio das Forças Armadas, para que pudéssemos vencer as resistências que lá se colocavam para que Maruatissé fosse definitivamente entregue aos povos indígenas. Este foi um grande conquisto. Nós cumprimos o nosso dever, mas os povos indígenas tiveram um símbolo ao receberem esta área ao longo desse período de governo. O que não quer dizer que sempre que a lei for violada, nós também não tenhamos que intervir. Se policiais nossos agirem com abuso de poder, tenham certeza. Havendo prova, o ministro do Estado da Justiça será implacável na aplicação de punições. Implacável. Por outro lado, é também sabido que, por vezes, organizações criminosas querem se valer da boa fé dos povos indígenas para, dizendo que são situações indígenas, desmatarem, fazerem o garimpo ilegal. Isso nós também não aceitaremos. Os povos indígenas têm que ser tratados com dignidade e não utilizados por organizações criminosas para a busca de intentos que, obviamente, são inadmissíveis, inconfensáveis e ofensivos aos interesses públicos. Portanto, queridos amigos, fazendo uma saudação especial ao cacique Raoni, aos demais líderes da comunidade indígena que estão aqui, eu quero dizer que a FUNAI é o órgão do Ministério da Justiça que é e continuará sendo responsável pela produção das políticas de defesa desses direitos. Que o Ministério da Justiça tenha a missão maior de defender a Constituição Federal e, no que diz respeito ao direito dos povos indígenas, saibam, o nosso compromisso está dado com respeito à Constituição. Seremos intransigentes na defesa desses direitos, como temos sido, mas sempre buscando a conciliação, sempre buscando entendimento, sempre tentando evitar a judicialização que atrasa os processos e que podem permitir aos povos indígenas um resgate histórico que o Brasil deve a esses povos há tantas centenas de anos. Viva os povos indígenas! Parabéns pelo dia de hoje! O secretário de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social, Arnoldo Campos, e a representante do Ministério do Desenvolvimento Agrário, secretária executiva de Junta, Cláudia Regina Bonalume. A presidente da FUNAI vai, posteriormente, assinar a aprovação de relatórios circunstanciados de terras indígenas. Na sequência, serão assinadas portarias que definem limites a algumas terras indígenas. São elas, Tremembé de Queimadas, do povo indígena Tremembé, localizado no município de Acaraú, no estado do Ceará, com superfície aproximada de 767 hectares. Terra indígena Guanabara, do povo Cocama, localizada no município de Benjamin Constant, estado do Amazonas, com superfície aproximada de 15.600 hectares. E terra indígena Cuecoé Marabitanas, dos povos Baré, Baniua, Guarequena, Desano, Tucano, Curipaco, Tariana, Piratapuia e Tuiuca, localizado no município de São Gabriel da Cachoeira, e estado do Amazonas, com superfície aproximada de 808.645 hectares. Para assinar as portarias, convidamos o ministro de Estado da Justiça, José Eduardo Cardoso. Aplausos. 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 Finalmente, convidamos a ministra de Estado do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, que, ao lado do ministro José Eduardo Cardoso, assina a portaria interministerial que define a estrutura, a composição e o funcionamento do Comitê Gestor da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas, Penegat. Eu vou quebrar o protocolo, porque vocês esqueceram uma coisa superimportante. Eu vou assinar aqui, na frente de todo mundo, a autorização para os 4 milhões de reais dos planos. Para depois ninguém falar que eu não assinei. Então, eu vou assinar na frente de todo mundo. E autoriza a publicação de edital para a contratação da elaboração de plano de gestão territorial e ambiental em terras indígenas na Amazônia Legal, no âmbito do programa de projeto demonstrativo de povos indígenas, no valor de 4 milhões de reais. Isabela Mônica Vieira III, que sou eu. Então, estou assinando. E agora, cobra da turma da FUNAI, do Ministério do Meio Ambiente, para trabalhar essa semana, para lançar o edital essa semana. E vocês? Está bom? Está aqui. Devidamente assinado. Depois, uma cópia para o cacique Raunic e pedir o cópia de todos os documentos. Está bem? Pessoal aqui da minha assessoria, por gentileza, providencie bom trabalho e bons resultados. Obrigada. Agora, Marta, venha. Em primeiro lugar, dizer que essa publicação que a gente lança hoje é a primeira publicação no Brasil com dados oficiais do IBGE que conta e que traz a situação de cada povo, etnia e as suas línguas faladas, tanto no que diz respeito ao número de pessoas falantes como o número de pessoas que se declarou como pertencente a cada povo e etnia, ou seja, traz à luz, com dados oficiais, a enorme sociodiversidade indígena do Brasil. Com essa publicação, a gente traz também o que a ministra Marta, no seu pronunciamento, disse aqui, que é o enorme patrimônio cultural que a gente tem, com quase 200 línguas indígenas faladas no nosso país, que são línguas brasileiras, e com cerca de 250 povos indígenas. Eu queria agradecer muito e destacar as parcerias que a gente tem tido com os diferentes ministérios, Ministério da Cultura, Ministério do Desenvolvimento Social, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, enfim, com todos os diferentes ministérios, Secretaria de Direitos Humanos, Secretaria de Promoção dos Direitos das Mulheres, na execução das políticas indigenistas para a melhoria de qualidade de vida de todas as comunidades indígenas. No Brasil, a gente ainda tem as comunidades indígenas com indicadores sociais abaixo, piores do que os indicadores das populações não índias. Então, uma das prioridades da política indigenista do governo federal é justamente diminuir essa desigualdade, formulando essas políticas que a gente tem formulado e que a gente assinou alguns atos aqui para a implementação dessa melhoria da qualidade de vida. Por último, eu queria destacar todos os processos de regulamentação fundiária e a garantia de posse plena das terras indígenas aos povos indígenas. garantir que a FUNAI permanece firme e forte e que a gente tem se empenhado em consolidar essa reestruturação da FUNAI, em consolidar a presença da FUNAI nas diferentes regiões do Brasil, em melhorar e aprimorar as nossas estruturas nas regiões e aqui na FUNAI-SEDE. E dizer também que a gente permanece sempre como parceiro, como o órgão que é responsável por organizar, por coordenar, por fazer esse diálogo de todas as políticas indigenistas do governo federal com os povos indígenas. E, nesse sentido, a gente tem atuado na Comissão Nacional de Política Indigenista e tem batalhado pela criação do Conselho Nacional de Políticas Indigenistas, que eu acho que está mais do que na hora da gente conseguir criar esse Conselho Nacional. Então, era só isso que eu queria dizer. Eu agradeço novamente, agradeço a presença. Acho que hoje é um dia bom e é um dia que a gente continua esse trabalho em prol da promoção e proteção dos direitos dos povos indígenas. Obrigada. E para encerrar esta cerimônia, assistiremos à apresentação Dança do Adolescente e Padrinho, do povo indígena Xavante. A todos, muito obrigado e um bom dia. Você assistiu à reapresentação da cerimônia em que foi criado o Comitê gestor da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas. O objetivo é estabelecer diretrizes e desenvolver ações que garantam a proteção dos direitos indígenas. Segundo dados do Censo 2010, no Brasil, 897 mil pessoas se declararam indígenas. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal.